E aí meus amigos, tudo jóia? Hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu ganhei Como assim? O que eu ganhei? Como assim? Que história é essa? Explica aí Deixa seu like, se inscreve no canal ainda se não for inscrito, beleza? E bora lá pro vídeo Pois é meus amigos, olha que sorte, viu? Isso aqui foi uma sorte Esse item aqui que eu ganhei, na verdade foi de uma rifa que eu estou participando, tá? Ultimamente tá acontecendo várias rifas de games E essa daqui foi do meu amigo Rafael Ele tá fazendo várias rifas lá de videogames e tal E eu sempre participo, né? Essa daqui foi a quinta edição da rifa E eu fui o ganhador, cara, fui o ganhador, graças a Deus, olha Eu vou fazer um unboxing desse videogame aqui, hoje aqui no canal E vou falar pra vocês qual que vai ser o futuro dele, se eu vou ficar ou não, beleza? Bom, primeiramente, né? Ele sempre faz umas rifas diferenciadas Ele faz o console, já com jogo e com algum brindezinho E os brindes que veio, ó, foram esses copos aqui, lembra? Que há um tempo atrás eles vinham lá no lanche do Habibs, né? Então ele tinha os dois copinhos e deixou de brinde Eu tenho os copos completos, tenho a minha coleção de copos completa, tá? É que eu ainda não consegui estabelecer aqui a minha coleção Depois que eu me mudei, tá? Mais pra frente eu faço um vídeo atualizado da coleção pra vocês E, ó, o jogo que veio é o Street Fighter Deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem É aquela edição de aniversário, né? Que tem vários Street Fighters aqui, ó Top, hein? Jogo legal Eu gosto de jogar a Street Fighter Alpha Que essa foi a que eu joguei nos fliperamas naquela época Tá joia? Ó, esse aqui é o Switch E, gente, olha só pra vocês verem que coincidência Esse Switch, ele era meu Eu comprei aí do inscrito do canal Rafa Reis Que, um forte abraço aí pra você, Rafa Reis Gente boa demais, a gente sempre faz negociação, né? Ele compra comigo, eu compro dele Né? A gente sempre troca os papéis Às vezes eu compro, às vezes eu vendo Ele é a mesma coisa, às vezes ele compra, às vezes ele vende E aí ele tava se desfazendo do Switch Lite Porque ele tinha um Switch daquele, eu digo FET, né? Aquele que você desmonta ali e ele vira console Que esse Switch Lite, ele não tem essa facilidade, né? Ele é apenas um console portátil Ao contrário do Switch FET Que ele é tanto um portátil quanto um console ali de mesa, né? Bom, ele vendeu pra mim esse Switch E eu vendi ele para o Rafael Pra ele poder fazer as rifas dele Que ele compra os itens comigo, geralmente, né? Fazer as rifas E sempre eu compro uns números lá pra ajudar, né? E eu agora não tô podendo comprar muito Geralmente eu compro pouco E nesse daqui eu peguei um número apenas Apenas um número E fui sorteado, gente Com o número 2 eu fui sorteado Como é que funciona esse sorteio? Ah, foi trambique? Foi fraudulento? Você vendeu e você mesmo ganhou? Não, não tem como ter trambique nenhum, gente Por quê? Porque o sistema da rifa é o seguinte Ganha um número, né? A dezena São números de 0 a 99, tá? Ganha ali, ó É... A primeira dezena que a menina do sorteio Da Caixa Econômica Federal Pega na live ali do sorteio, entendeu? Não tem nem como ser um negócio combinado Tem um sorteio que a Caixa Econômica Federal faz No canal dela do YouTube E aí tem uma data E um horário estipulado ali E a primeira dezena que a menina pega e mostra É a dezena sorteada da rifa, entendeu? Olha só que maneiro, né? Então não tem como ser um negócio fraudulento Não tem como ter nada dessas coisas E tá aí, ó Vou fazer um unboxing pra vocês aí, ó Com o maior prazer do Nintendo Switch Esse Switch, ele está muito conservado Muito bonitinho Eu, quando eu peguei, eu achei ele top Parabéns aí, Rafael, pelo cuidado, né? O Rafa Reis Pelo cuidado que você teve aí do item Top mesmo, viu? Nem parece que foi utilizado Muito show de bola O Switch, né? O unboxing dele O Lite Ele é bem simples Então você abre ele aqui, ó Ele é desse jeito Ó Só tem ele aqui, ó Embaixo tem uns panfletinhos Uns manuais Nada demais E também tem a fonte Aqui, ó E tem a fonte aqui, ó Fonte original Beleza? Ah, outra coisa Se você quiser participar das rifas, tá? Lembrando Se você quiser participar das rifas É só me chamar no meu WhatsApp Que aí eu mando pra você O link do grupo É um grupo de WhatsApp E aí você entrando lá Você pode participar da rifa E ver lá Quais são os números que tem disponíveis E quais são os itens Que estão sendo rifados Tá joia? Ó Tá aqui Olha só que legal, hein? Eu tinha vendido pra ele, né? Eu sempre coloco aqui O meu selinho de garantia Porque qualquer coisa que der problema Ainda tá na garantia A gente já resolve Ele não tem muito o que falar, né? Nesse Switch aqui, ó Ele não é destacável Aqui, ó Os Joy-Cons Como o outro, né? E tá aqui, ó É tudo que você já conhece, né? Os botões aqui de cima De volume Aqui você coloca o jogo Aqui você liga Liga e desliga Aqui você pode colocar Um cartãozinho SD, né? Tá? Não tem Não tem muito o que falar E olha só ele aí, ó Já tinha testado ele, né? Na época que eu peguei pra venda Eu testei E, gente Apesar de estar muito feliz Com essa aquisição Aqui, ó Tá funcionando certinho, tá? Apesar de estar muito feliz Com essa aquisição Eu não sei se eu vou deixá-lo Na minha coleção Por quê? Por quê? Como vocês sabem, né? Eu faço as lives também De jogatina Procuro fazer agora Com mais frequências E eu quero fazer sempre As lives jogando direto Do console Esse console aqui Infelizmente Não dá pra eu fazer Uma captura De uma jogatina De uma gameplay Direto dele Porque ao contrário Do Switch Fat, né? Ele não tem aqui Uma saída HDMI Que a gente possa Capturar com a minha Placa De captura Então, eu procuro Fazer negócio Com ele mais pra frente E tentar pegar Um Switch Que me possibilite Fazer lives, né? Direto dele, tá? Fazer a captura Direto dele Pra eu poder fazer Um negócio Com qualidade Ali no YouTube Então, apesar de ser Muito bonito De eu estar muito feliz Com esse item Eu não vou deixá-lo Na coleção Porque a minha coleção Ela tem que ser usável, né? Tanto pro meu uso pessoal Quanto pro meu uso profissional Que é o trabalho aqui Então, eu pretendo Pegar um Switch Eu pretendo deixar Isso aqui mais pra frente Pra negócio E aí eu pego Aquele Switch Onde me possibilite Fazer a captura De tela direto Do console Tá? Mas, nossa, meu Muito bonito Tô muito feliz Com essa aquisição Com esse presente Presente da vida Que ultimamente Eu tenho tomado Vários prejuízos, hein? Trabalhar com games Não é brincadeira não Não é fácil, gente Não é fácil mesmo E, assim É coisas do ofício, né? É coisas do ofício Beleza, gente? Ó, então Eu tô aí pra mostrar pra vocês Aí a aquisição E também Se vocês quiserem Participar de rifas Nessa daqui Se eu não me engano O valor do número Era 20, 25 reais Era algo do tipo, tá? Então é um valor Bem pouco Que aí, ó Você ganhar já Né? Já é uma baita felicidade, né? Poxa, com 20 e tantos reais Já pensou No Nintendo Switch? Lembrando que ele vai fazer Rifas lá com Playstation 5 Playstation 4 Já fez, né? Já fez com o Xbox Series S Então, assim Você que quer Partir pra nova geração E quer apostar na sorte Tá aí uma alternativa Beleza, gente? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço aí pra vocês Lembrando que sempre no canal aí Tem as lives de quinta-feira Essas São São lives Titulares, né? Toda quinta-feira Oito horas da noite Tem live de venda de games, tá? Tudo que eu pego aqui Nas aquisições Nas caçadas E nas negociações Vão tudo pra venda Lá na Na live, né? De quinta-feira E também nos meus status Lá do Do WhatsApp Do Instagram E do Facebook, tá? Então é bom vocês também Seguirem o canal aí Nessas redes sociais Beleza? Um forte abraço pra vocês aí E até os próximos vídeos Falou, galera! Tchau, galera!